Olá aos alunos do sétimo ano, nós vamos começar aqui uma pequena aula sobre a chegada do homem às Américas e os primeiros povos que existiam aqui na América, porque a gente tem que lembrar que antes dos europeus terem chegado aqui, dos portugueses terem chegado ao Brasil, dos espanhóis terem chegado à América Central, à América do Norte, nós tínhamos aqui sim uma civilização já montada, então os europeus não descobriram a América, eles acharam, mas já haviam pessoas morando aqui, haviam civilizações com escrita, com cultura, com maneiras de ser, a gente não pode apagar a história dos povos ameríndios, como se chama, ou dos povos nativos da América, não podemos achar que a história começa quando os brancos europeus chegam. Então vamos aqui para a nossa aula, certo? Eu queria compartilhar com vocês os assuntos e a gente vai estudar as origens, a provável, as prováveis maneiras como o ser humano chegou aqui na América e as principais civilizações que habitaram especialmente a América do Sul, tá certo? A América Central e do Sul. A teoria mais aceita é de que os humanos teriam passado por esse strait, que é o strait Bering, que fica entre a Rússia e o Alasca, quando esse strait está coberto de gelo, ou seja, há 47 mil anos atrás, pelo menos, houve 27 mil anos, mas a ideia é que foi de 47 mil acima, certo? E aí, os aztecas se estabelecem na América Central, os maias também na América Central e na América do Sul, nós vamos ter os incas, certo? E óbvio, as tribos brasileiras, né? Os povos indígenas que habitavam o que hoje é o Brasil, certo? Há várias ideias. Outra ideia também é de que tribos aborígenes, navegando de ilha em ilha, foram chegando até aquela região onde hoje é o Alasca. Essa é uma teoria menos aceita, ela é menos fundamentada do que a outra, mas também é discutida, certo? E vamos entender alguns desses povos. Aqui, os aztecas, é um povo que ocupou o México, certo? E vamos entender como eram as sociedades. As sociedades eram monarquias, as monarquias, o rei era considerado também um deus, ele tinha uma origem divina e o poder passava de pé para o filho. A sociedade, o rei governava de um conselho, havia um conselho que aconselhava o rei, que era feito por guerreiros, sacerdote e bairros. Bairros eram uma espécie de prefeito ou administradores pequenas cidades, que auxiliavam a administração e a fiscalização dessas sociedades. Essas sociedades, como os aztecas, é uma sociedade marcada pela agricultura, pela caça e pela pesca, viu gente? A sociedade era uma sociedade hierárquica. Por que a sociedade hierárquica? É quando há uma clara divisão entre ricos e pobres, entre privilegiados e desprivilegiados, viu gente? E havia sim uma escravidão. Uma escravidão que era ou de tribos pequenas, que eram sequestradas e usadas como escravo, ou escravidão como pagamentos por crimes, certo? E era uma sociedade que tinha já um destino tributário de pagar impostos ao rei, certo? As religiões dos povos aztecas eram politeístas, ou seja, haviam vários deuses. Os deuses eram naturais ou astrais, o que era isso? Podiam ter forma de animal, podiam ter forma de ser alguma natureza, Deus da chuva, Deus do vento, Deus como jaguar, ou então Deus astrais, o sol, a lua. Ou seja, as religiões aqui, elas se representavam em elementos naturais, ou da natureza animal, ou da natureza astral, o sol, a lua, as estrelas. Não é como, por exemplo, a nossa cultura cristã, que a gente representa Deus como um espírito, Deus não tem rosto. Os espíritos são representados em seres materiais para os aztecas e os demais povos das Américas. E eles tinham o costume de praticar sacrifícios humanos, de sacrificar pessoas aos deuses, geralmente escravos, certo? Aqui, Quetzalcoatl, que era um dos deuses idolatrados pelos aztecas, que dizia-se que era a serpente emplumada que envia para retornar, para tomar o mundo de volta dos humanos, e assim seria o fim do mundo. Assim como nós, as texas não acreditavam de um certo julgamento final, que era quando Quetzalcoatl, é difícil dizer, mas temos que tentar, a serpente emplumada viria e tomaria o mundo de volta para si, e aí o planeta deixaria de existir. Aqui, algumas artes, são sempre artes um pouco assustadoras, não são artes graciosas, as artes aztecas, as artes religiosas, porque a ideia deles, de Deus, era que os deuses eram sempre maus, que os deuses eram zangados, que os deuses estavam sempre numa situação de rebeldia, de desacordo com o ser humano, que eles tinham muito medo dos deuses, e assim representavam sempre esses de deuses de língua de fora, olhos esbugalhados. Aqui um exemplo da adoração a animais, deuses representados na figura de animais. E a capital do Império Azteca, que é Tenochtitlã. Então, vejam só, isso aqui era como se fosse ter a cidade, e você percebe o quanto eles eram desenvolvidos. Você percebe o quanto eles eram evoluídos. E se percebe aqui, os grandes conhecimentos que eles tinham de arquitetura, de engenharia, não eram povos atrasados. Não faz sentido acreditar que os povos da América eram povos atrasados, enquanto os europeus não eram evoluídos. Aqui na América eram povos muito evoluídos, que habitavam esse lugar. Você percebe aqui, com pirâmides, com cidades feitas, com navegação, então era uma outra sociedade, mas bem pra frente. Aqui, um calendário, um calendário feito em pedra, que representava aqui os dias, representava o Deus Sol. Então, era assim que se... Eles eram muito evoluídos, até em comparação mesmo aos europeus. Aqui, como era o caso azteca, você consegue perceber que as pedras são encaixadas uma na outra, não tem cimento. Então, era um artesanato muito complexo, mas mostra a evolução desses povos. E, obviamente, como era o sacrifício humano deles. Era um sacrifício violento, que era pra acalmar os deuses. Quando haviam, por exemplo, medo de que as colheitas não fossem boas, ou algo do tipo, quando haviam ferramentas naturais de grande peso, como grandes chuvas, terremotos, ou o que seja, eles entendiam que era pra acalmar os deuses. Então, eles sacrificavam alguns seres humanos sob a ideia de que o sangue humano acalmava os deuses. Certo? Aqui, na América do Sul, nós vamos ter os Incas. Os Incas vão ser muito presentes aqui na América do Sul. Certo? Muito presentes aqui na América do Sul, com Miracócha, esse é o principal deus dos Incas. Os Incas vão ser a América do Peru, né? Colômbia. Aqui, ó. Incas foi, talvez, a maior população que ocupou esse espaço. Certo? Então, como é que funcionava? Como é que eram os Incas? Era uma sociedade agrícola que também trabalhava com a criação de animais e com o artesanato. A sociedade tinha hierarquia e era um regime de servidão coletiva. O que é servidão coletiva, professor? Servidão coletiva é um regime onde, em certas épocas do ano, as pessoas são obrigadas a trabalhar de graça para serviços do rei. Certo? Então, eles vão fazer trabalho no remunerado. A ideia era que o rei era um deus e que servir ao rei era também servir aos deuses. A religião deles vai ser politeísta, deuses astrais e naturais, como os aztecas, vão desenvolver a astrologia e vão fazer sacrifício de animais e humanos. Certo? Os Incas achavam que o imperador era filho do Deus do Sol e, em todo o território dos Incas, que vocês viram no mapa, havia mais de 700 idiomas diferentes. Mas o Kichua era o idioma principal, que ainda é falado em algumas regiões do Peru por tribos isoladas. Eles não possuíam um escrito organizado, esses povos. Certo? Aqui a Lama, que era no meio de transporte. Certo? Esses povos usavam. E aqui você vê as ruínas das cidades Incas, aqui em Machu Picchu, no Peru. E aí você percebe uma coisa assim, como é que eles aproveitavam do próprio relevo para fazer as cidades sempre em pontos altos, para aproveitar a umidade do ar para plantar e também com a chão de segurança, sempre em pontos altos. E muito bem feito. Você vê aqui como eles exploravam os territórios, aquelas plantações. Para vocês entenderem como eles eram muito bem organizados, essas populações. Tá certo? Aqui um quadro comparativo entre as principais civilizações. Nós não falamos muito dos maios, porque os maios eram um pouco mais atrasados. A gente se ative mais aos Astecas e Incas. Certo? E o Brasil de Cabral tem uma coisa que é importante lembrar. A nossa sociedade aqui no Brasil, ela não desenvolveu grandes civilizações, como conhecemos, na parte da América Espanhola, né? O que foi a América Espanhola. Isso porque as tribos aqui, elas trabalhavam num sistema que era o seminômade. Como é que era isso? Quando a tribo crescia muito, uma parte era em que sair da tribo, montar e se fixar em outro lugar distante. E assim foi surgindo várias pequenas tribos. Vão ter vários povos, mas nunca serão povos unificados. Tá certo, pessoal? Essa é a nossa primeira aula. Vamos continuar. É uma introdução ao assunto do Sétimo Ano. E é importante falar por quê? Porque a gente pensa que não há cultura na América antes dos europeus. E há, sim, há uma cultura rica. Há um legado muito rico. Nós temos que valorizar os conhecimentos indígenas. Valorizar a cultura desses povos. Que dizem muito sobre quem somos nós, os povos da América. Até a próxima.